Hoje nós preparamos uma matéria especial para mostrar um projeto desenvolvido com alunos de uma escola municipal de Arasatuba que ajuda pacientes que fazem tratamento no Hospital de Câncer de Barretos e o Hospital de Amor em Javes. Esse projeto ensina solidariedade por meio de doação de lacres e latinhas de alumínio. Vamos conferir? A reportagem é linda, vamos lá! Seu João descobriu o câncer de próstata há oito anos. Desde então, ele e a família travaram uma dura batalha contra a doença. A minha mãe estava fazendo o exame, ele foi fazer o outro da próstata, né? Aí ele descobriu que eu tinha o câncer. O senhor sentia alguma coisa na época? Não sentia, não. Foi fazendo o exame mesmo? Foi fazendo o exame. A família inteira foi um baque. E vocês se apoiaram onde? Na verdade a gente se apegou a Deus, né? Porque em primeiro lugar é ele. Depois a gente tentou ser forte para dar força para ele e seguir em frente ao tratamento. O tratamento foi realizado no Hospital de Amor em Barretos. Por meio da fé e do carinho das filhas e do neto, tudo ficou mais fácil. Tá feliz com o tratamento que ele recebe lá? Eu estou muito feliz. Lá é bem tratado e até hoje eu não vi um hospital igual aquele. Uma ação realizada em uma escola municipal de Aracatuba trouxe ainda mais esperança para a família. A iniciativa tem relação com estes galões cheios de lacres de latinhas. Solidariedade. Esse é um tema frequente discutido nesta sala de aula. E a turma não só estuda, mas também pratica a lição que aprendeu. A ideia foi da professora Rosa e todos os alunos participam recolhendo os lacres. Quando eles conseguem arrecadar uma boa quantidade, a escola encaminha um montante para os hospitais de amor de Jales e Barretos, onde pacientes de várias regiões do país fazem tratamento contra o câncer. Ao longo dos anos, a gente observa que é necessário trabalhar solidariedade com as crianças. Então eu venho ao longo desse período fazendo esse trabalho. E chegando aqui, nós começamos o ano passado a fazer o trabalho com essa mesma turma e continuamos esse ano. E esse ano, o outro período também está fazendo esse trabalho conosco. Então juntou-se a escola todinha. Os estudantes se mostram felizes em ajudar o próximo. Um aprendizado sobre amor que eles devem guardar para toda a vida. O lacre é muito legal de recolher. E é muito bom a gente recolher os lacres para a escola. Você acha que assim vai estar ajudando as pessoas? Sim. Ah, eu achei muito legal porque a gente ajuda outras pessoas que precisam de ajuda. Como você se sente quando você está ajudando as outras pessoas? Eu me sinto muito feliz porque eu também posso ser ajudado na próxima vez. Ah, eu acho que é bom assim ajudar o próximo porque vai que a gente também precisa. A família do João agradece a solidariedade. Porque se todo mundo fizesse um pouco, né, ajudaria mais ainda. Com certeza. O que você diria para esses alunos que ajudam? Ah, eu falaria para eles que parabéns, né, pela iniciativa deles, que eles continuem assim. E a intenção é continuar recolhendo lacres, pois através de boas iniciativas se formam bons cidadãos. Não tem nem palavras para descrever, né, o tamanho que é essa ação e a importância de ensinar a solidariedade nas escolas, né. Esse projeto começou de forma pequenininha, foi abrangendo toda a escola. E assim, ver cada criança pensando no outro, cada criança podendo ajudar o outro ser humano, isso não tem preço, né. É um amor ao próximo muito grande. E aí